Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Agora eu tô com a set do Serégios novamente e uma GS muito boa e bonita, né? Eu tô aqui com a Lapoteose, com 768 de ataque, 250 de elemento Dragon e 65% de afinidade, né? Pra me ajudar aqui com essa arma eu tô com o set do Serégios, nele eu tenho a Constituição mais um, ao esquivar, bloquear ou fazer outras coisas que consumam a estamina, ela vai descer mais devagar graças a essa skill, né? O Mind Eye pra eu não rebater quando eu bater no monstro, eu tenho aqui também o Focus pra ajudar eu carregar o Charge da Great Sword mais rápido, né? E um skill que eu achei muito importante eu trazer é Fire Haz, né? Que no caso é resistência contra fogo. Esse monstro ele solta muito fogo, né? Então a gente é bom colocar aí uma resistência a mais também, né? Eu tenho o Negate Bleeding, que no caso é aquela skill de sangramento que o Serégios solta, né? Aquele debuff que a gente toma do Serégios, né? Como ele tá aí no set, vamos nessa. Vou pegar uma quest aqui bem complicada, que vocês já estavam bem interessados aí em eu fazer, né? Vamos lá, pessoal. Vamos atrás aí do Fatalis. Só que esse daí é o Red Dragon Dawn, ou seja, o dragão vermelho, né? Ele é o Crimson Fatalis, pessoal. A gente vai enfrentar ele ali na Ingle Isle, né? Na ilha... É, eu não lembro exatamente a tradução de Ingle, mas é como se fosse Ignea, né? Eu acho que é Ignea. É de fogo, né? Então, beleza. Eu já tô com a skill de Fire Haz. O set já tem uma defesa boa contra fogo. E eu ainda vou pegar mais skill de fogo aqui. Vamos ver se eu consigo ativar o Fire Starter, né? Porque pra quem conhece aí o Crimson Fatalis, sabe que o dano de fogo dele é bem elevado, né? Beleza. Então vamos lá partir pra caçar o Crimson Fatalis. Eu vou deixar vocês com a apresentação dele aqui, pessoal. Crimson Fatalis Crimson Fatalis Crimson Fatalis Crimson Fatalis, né? Primeiro Pool Drink. Tá, ele já começa me batendo. Ainda bem que o dano dele é bem menor, né? Se fosse o Fatalis de G-rank aí, eu já teria perdido meia vida ali com esse tapa. Nossa, ele já começou bem agressivo, hein? Vamos lá pra minha estratégia. O negócio é a mesma estratégia de G-S. Você achar um ponto legal pra você dar... Ai, caramba, agora eu me joguei aqui na bola de fogo dele, né? Mas o ponto é ali mesmo, eu só fui do jeito errado. Opa, não, não. Nossa, já começou agressivo, hein? Mas eu achei capaz disso daí. Ele tentou dar uma rabada ali em mim, né? A gente acerta aqui o braço dele. Sai fora. Aí... Nossa, ele começou bem agressivo. Vamos lá, vamos com calma aqui. Ó, o ponto forte é aqui atrás da pata dele, né? Não, mano. Você tá fazendo isso de novo, sério mesmo? Vou ter que defender. Tá, não pegou. Se eu ficasse atrás da pata, tinha pego agora, né? Aí... A ideia é aquela mesma estratégia... Ai, caramba, não acredito que você fez isso. Mano, ele tá muito agressivo. Tipo, ele começou soltando uns golpes que é bem difícil ele soltar, principalmente essa rabada. Eu fiz uma caçada de teste, né? Na verdade, antes. E ele soltou a rabada, tipo, umas duas vezes no final da luta. Aqui ele já começou soltando já, né? Vamos lá. Tá, ele... Esse golpe aí eu não gosto quando ele faz, esse recuo. É muito ruim. Atrapalha muito aí no time de... A punição que a gente faz. Tá, ele vai dar rabada de novo. Tá, esse aqui tá diferentão. Vamos dar uma punida nele aqui. Deixa eu ver se eu acerto o braço dessa vez. Acertei. Ele ainda tentou recuar. Ele ainda tentou escapar do... Do golpe no braço ali, né? Vamos pra trás da pata dele de novo. De novo, mano? Caramba! Ah, tá. Ele só dá rabada pra um lado, né? Eu não lembrava desse detalhe. Ah, beleza. Vamos lá. Opa! Tá mudando aqui o formato do cenário. Ó, eu vou pedir mount. Eu não vou tentar dar muito mount nele, não. Se eu tivesse de insect glaive aí, seria... Seria muito importante ir... Opa! Espera aí. Seria muito importante ir com mount mesmo, né? Se eu tivesse de insect glaive. Mas de GS eu prefiro focar ali mesmo atrás da pata dele. O charge dá um belo dano. Vamos sair aqui da frente dele, que ele tá bem agressivo. Eu não quero arriscar, né? Vamos lá. Carrega um charge aqui. Tá. Eu queria que ele virasse, mas em vez de virar, ele tá dando esse espaço pra trás. Se ele ficar desse jeito, a luta vai demorar muito. Ele não tá copenando, não. Nossa, rabada de novo. Vamos ver se eu consigo escapar, defender... Defendi. Pelo menos isso. O problema é que come o fio da minha arma mais rápido, né? Conforme eu vou defendendo com a GS. Cara, você tá chato, hein? Nossa Senhora. Tá, vamos lá. Quando ele soltar esse golpe pra longe, eu vou tentar fazer algumas coisas importantes, né? Como afiar a lâmina e tudo mais. É um dos golpes que ele demora mais pra se recuperar, né? Esse aqui ele dá duas vezes. Opa, ficou nervoso. Você pode ver que a pele dele ali fica toda mais vermelha, né? Ele fica nervoso. Ah, não. Rabado. Eu não percebi. Como ele soltou o Blast na frente, às vezes ele... Depois do Blast, ele tenta soltar algum golpe físico, né? Caso o Blast tenha pego em mim, né? Mas como não pegou... Olha lá. Só foi eu falar que eu não queria que ele usasse esse golpe. Ele tá usando agora direto, né? Isso que eu quero que ele faça. Se ele ficar virando assim, dá pra punir bastante ele. Não desse jeito, né? Caramba. Depois desse golpe também, ele tenta finalizar. Óbvio, né? Porque a gente já fica com a vida bem baixa com esse golpe. Tá bom. Encher a vida primeiro. Prioridades. Ainda tá tempo de punir. Esse golpe dele é bem demorado. Mesmo eu não sendo o ponto que dá mais dano nele, né? É o ponto mais seguro e... Sem contar que em alguns movimentos... Nossa, deu o golpe completo agora. Alguns movimentos que ele fizer, eu consigo acertar a cabeça dele. Focando aqui atrás. Ai, meu Deus do céu. Caramba, mano. Tá? Podia jurar que era outro golpe. Deixa eu me concentrar um pouquinho mais aqui. Eu tô falando demais e... Tô prestando atenção aqui em alguns golpes dele. Ó, não. Não vai acertar, não. Só que ele vai bem pra trás. Deixa eu ver se eu acerto. Ah, não. Ele vai bem pra trás mesmo. Tinha que ter ido mais ainda. Ficou ótimo. Esse golpe demora muito. Só não ficar na frente dele, né? Um, dois. Fica parado. Fica parado. Tá ótimo. Só não pegou o último ali, mas tá bom, né? Vamos lá voltar pro nosso... Cantinho do lado da perna dele ali. Mas antes... Eu acho que dá tempo. Eu vou tentar aqui... Afiar. Não, 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 não. Sai fora. Beleza. Consegui. Olha, fiquei um pouquinho de nada pra trás. Se eu tivesse encostado com a pata dele, eu teria tomado esse golpe. Aí, vamos sair fora. Vocês podem ver que a maioria dos golpes que eu dou pega crítico, né? Porque eu tô com 60 e... Peraí, dois, três. Nossa, aí, ó. É isso que eu falei. Você mira na pata. Se ele faz essa recuada, você acerta a cabeça dele certinho. Ah, não, 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 não. Achei pra trás. Se eu ficar na frente, eu tomo essa bola de fogo. Às vezes ela cai na minha cabeça, né? Porque aqui atrás é mais seguro. Vou completar. Ótimo. Por mais chances assim, nessa luta. Opa, a pata dele tá no alto. Tá flutuando. Ele ficou meio na diagonal ali, ó. Que barato. Beleza. Tá, se ele pegou um ângulo diferente, não deu pra... Tá, beleza. Opa. Não, 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 não. Melhor era eu passar pro outro lado. Ó lá, ó. Eu ia tomar se eu ficasse pro lado de lado. Eu não vou arriscar, não. Vamos passar aqui. Opa. Ah, rabada. O que aconteceu? Eu não vi que era rabada. Se eu visse que era rabada, eu tinha... Carregado... Daria pra fazer o combo completo. Isso é fora. Escondiu perto de mim aqui. Sai. Não quero ficar na frente, não. Ih, rabada. Por aí. Vamos girar aqui pra dentro. E a gente fica seguro. Se ele voltar a tempo... Não, ainda pega ainda. De novo, rabada. Vamos ver se dá tempo. É. Daria pra eu ter dado um nível 2, né? Eu fui muito fominha, né? Fiz dar um nível 3. Mas não deu. Calma nessa hora. Deixar aqui selecionado o Edstone. Opa, não, 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 não. Sai. Já rola logo depois que ele caca o vento na cara. Podia ter afiado a lâmina. Ficou nervoso. Não consegui defender. Tentei defender ali, mas não consegui defender o grito dele. Beleza. Até que ele tá cooperando bem até, né? Ele parou de soltar aqueles golpes chatos dele, né? Lá, pra trás da pata aqui, ó. Opa. Tá modificando aqui o... O cenário. Vai tentar dar rabada. Beleza. Ah, eu queria dar um dano de morte, mas não vai dar. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Opa. Caiu ali, eu dei um dano de morte. Não, 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 não. Pensei que eu tinha tirado a espada. Aperto. Vou completar aqui tudo. Ele vai dar rabada, só que eu cancelei, né? Você pode ver que pega muito em crítico, né? Graças ao 65% de afinidade. Ele me empurrou bastante agora, hein? Pera aí, pera aí. Essa trilha sonora dele é muito, muito bacana. Opa. Doeu, hein? Sentiu aí que eu vi. Dois, três. Abraço, beleza. Sai fora. Um, dois, três. Vou tentar, vou tentar. Ah, pegou na pata, tá bom. Nossa, quase levei uma barrigada dele aí, digamos assim, né? Vamos lá, vamos afiar a lâmina. Beleza. Vamos melhorar o multiplicador de dano aí, né? No caso, a lâmina branca vai dar bem mais dano aí nele. Opa, essa doeu. E doeu em mim também. Eu não imaginei que ia pegar, mas eu tomei também esse gordo. E ele, com calma. Ele tá bem agitado. Bem agitado. Vamos ver se ele para. Opa, rabada. Dá pra perceber pelo movimento que ele faz. Ele para e olha pro lado. Vocês podem precisar... Opa, pera aí. Vamos aqui soltar o drink. Beleza, vamos lá. Vamos ver se ele volta a me dar umas chances aqui. Beleza. Aí, acertei uma na cabeça. Vamos voltar. Vou arriscar. Nossa senhora, ele esquivou certinho essa. Ele voltou ali bem no momento certo. Tô tentando forçar aqui um... Tá. Ele já ficou calmo. Ficou um pouco mais calmo ali. Tá com a... Perdeu o... 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 A coloração vermelha na pele dele, né? Por causa das escamas. Ele tá gritando bastante agora. Ele tá fugindo. Eu acredito que não deve faltar muito nem pra caçar ele não. Ó, gritou duas vezes. Tá bem... Bem nervoso mesmo. Fica bem nervoso só no grito, né? Porque na verdade no estado ele ficou calmo. Beleza. Ainda bem que esse rabo não é que nem o do Freedom United, né? Senão eu teria tomado hit kill aí. Porque ele dá dano demais o contra-lhe do Freedom United, né? Aí. Pode ver que não pegou. Nossa, ele foi pra trás. Ele foi pra trás. De novo. Esse golpe que eu falei que se ele ficasse usando ia ser demorado, né? Agora ele começou a usar bastante. Acabada. Deixa eu ver se eu consigo confirmar um dano porque eu acho que ele tá perto de ser caçado já, né? Deixa eu ver se eu vou fazer. Opa. Não. Olha o que eu falei, ó. Olha os passos pra trás. Já tá lá embaixo já. Vamos lá. Vamos com calma. Vamos com paciência que ele não tá cooperando, né? Tá bem agitado. Beleza. Bela. Nível 3 ali no braço dele. Vamos comer um steak aqui na tranquilidade. Vocês podem ver que o engraçado é que não pega aí o hitbox do rabo inteiro, né? Aquela parte da pontinha ali. Não pega. A gente fica mais tranquilo pra utilizar uns itens, né? Beleza. Tá bom. Grita. Agora solta um golpe. Não. Agora solta a rabada. Ótimo. Pra cá. Vou pegar um ângulo direto em direção a ele. Mano, mesmo assim não pegou. Ele ainda foi pra trás mesmo dessa forma aí, né? Opa. Nada disso. Sai fora. Sai. Tira esse rabo daqui. Vamos tentar dar um golpe aqui na cabeça dele? Pegou no pescoço, né? E ele já puniu em seguida. Ele tá bem agressivo, né? Pelo jeito. Vamos confirmar dano de mouse. O meu foco... Opa, ficou nervoso. O meu foco não é o mount, mas se rolar o mount aqui vai ajudar bastante. Principalmente agora que ele tá muito agitado. Não tá cooperando bem aí pra gente dar um dano. Um, dois, três. Vai dar rabada. Ele parando, olhando pro lado ali, você já sabe o que ele vai fazer. Olha. Olha. Quando ele tá bem mais agitado. Tirar o blast aqui rapidinho do corpo, né? Não deixa esse blast aí no corpo. Beleza. Ó, rabada. Aí. Vamos que dá tempo de dar um dano de mouse, eu acho. Nossa. Ah, não. Ele vai muito longe. Vamos ver se eu consigo acertar um lote do corpo desse jeito. Não, eu não acertei nada. Beleza. Volta essa pata. Perfeito. Tá, não vou tentar pegar um segundo, não. Olha, ainda bem que eu saí fora. Vai aqui mesmo. Ah, não. Não acredito. Foi pra trás de novo. Soltou um fogo na minha cara já. Por sorte, tem uma defesa enorme de fogo, né? Se eu não tivesse com tanta defesa de fogo, eu teria... Nossa, só. Pera aí. Ele tá muito afim de me finalizar, né? Pelo jeito, né? Mas escapou de novo. Escapou de novo. Mano, tá difícil de dar um dano nele aqui nesse final. Essa caça-gana. Certeza que ele tá morrendo já. Tá ótimo. Um, dois, três. Vou completar tudo. Boa. Ainda pegou em crítico ali. Vamos lá. Tá. Aquela recuada que eu tanto odeio. Não, não. Consegui me jogar. Três. Ótimo. Ele não perde chance também, né? Eia. Tirar o Blast do corpo. Ah, não acredito, mano. Vocês podem ver que no começo da luta eu consegui confundir bastante dano nele, mas nesse final aqui tá difícil, né? Esse golpe demora bastante. Por favor, pega, pega. Nossa, acho que pegou na cara, hein? Beleza. Nível 1 mesmo, só pra sair daqui. Ajeitado a dano de mount. Derrubando. Nossa, peraí. Vamos lá. Beleza. Nossa, ele caiu mesmo. Combo completo. Combo completo. A minha vida tá bem baixa. Eu tô no fogo, né? Aqui nessa parte que eu tô... Ó lá. Mesmo eu tô no fogo, o drink, essa parte que eu tô ali, ela... Suga um pouco da minha vida. Faz o seguinte. Peraí, já que ele vai... Ah, esse golpe é demorado. Vamos dar um dano de mount aqui. Oh, nossa. Pegou o mount. Tá, eu acho... Peraí, deixa eu me concentrar aqui que eu não quero perder esse mount, não. Ainda bem que eu tô concentrado. Vai no pico da estamina. Quase. Mano, já vamos dar um charge na cabeça, que é o lugar que ele toma mais dano, né? Vamos lá. Um charge grandão aqui. Dois charges, né? É, um só já foi o suficiente, né? Como eu imaginei, ele já tava quase pronto pra ser caçado. Por isso que ele tava chato daquele jeito, né? Esse mount saiu numa ótima hora, né? Por isso que é bom sempre aproveitar essas chances. Apenas um mount e foi o mount definitivo. Ai, caramba. Eu tô perdendo aqui. Vamos lá, vamos lá. Eu tô perdendo os carves. O tempo que ele caiu aí... Eu tenho que deixar, é claro, né? Porque eu tô fazendo uma série, mas... Se vocês estiverem apenas caçando o Fatales, corta aquela animação dele que tá caindo e já fica posicionado no lugar. Um lugar é a cabeça. O outro lugar é o peitoral. E o outro lugar é a parte da cintura ali do Fatales, né? Bom, são os lugares que você consegue carvar. Agora, provavelmente, eu não vou conseguir pegar todos os carves porque eu deixei rolar a animação dele sendo finalizado ali, né? Até que foi um tempo bacana pra um Fatales. Tá bom, né? Não precisa... Muita ignorância, não. O importante é caçar ele, né? Conseguimos caçar ele aí de boa sem ser finalizado. Esse Fatales aqui, ele é um pouco... Até tranquilo se você vem bem preparado. Eu lembro, acho que a primeira vez que eu caçei ele. Se eu não me engano, eu tava com o set do Ratalos. De Insect Glaive é bem tranquilo, né? É montar nele, caiu, você vai na cabeça. De Hammer também é bacana caçar ele. A estratégia é parecida com a da GS, né? Fica ali na parte da pata dele. E você tem algumas chances pra acertar a cabeça dele, mas são bem poucas, né? Acho que qualquer... As únicas armas que consegue mesmo acertar a cabeça dele com tranquilidade são... É Gunner, né? O Fatales, ele fica com a cabeça bem alta ali mesmo. Beleza. Tivemos aí algo adicionado à galeria. Então vamos voltar aqui pra vila. E finalizar mais essa caçada, mais esse vídeo, né? Bom, é isso, pessoal. Essa GS é muito bonita. Essa GS... Eu não falei, mas essa GS é do Gore Magala, né? No caso aí, acho que ela já tá evoluída com materiais do... Do Shagaru, se eu não me engano. Pra ela tá bonita desse jeito, né? Mas ela se começa... Mesmo no começo, ela é bem boa. Depois ela fica melhor ainda. Bom, vou ficando por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado dessa caçada ao Príncipe Fatales. E é isso. Agora vamos fazer só as quests urgentes. E nos vemos aí na próxima caçada. Falou, Hunters! Fui!